Parabéns! Você acaba de adquirir o cilindro luxo número 3, com prendedor Botini. Preparamos este passo a passo para que você aproveite ao máximo toda a qualidade e praticidade do seu cilindro. Primeiro, é importante limpar seu cilindro todo com pano umedecido. É muito simples instalar os componentes do seu cilindro Botini. Primeiro, fixe-o em uma superfície plana e estável, através dos prendedores nas laterais. Para maior segurança e melhor desempenho do produto, rosqueie o cabo até que ele fique bem firme. Em seguida, faça a regulagem da abertura entre os rolos, soltando ou apertando os reguladores, de acordo com a espessura de massa que desejar. Lembre-se que a regulagem deve ser feita por igual, deixando os rolos paralelos. Se um lado estiver mais alto que o outro, a massa irá deslizar para o lado mais aberto. Por fim, é só posicionar a massa entre os rolos e girar o cabo no sentido horário para que ela comece a ser sovada. Viu como é simples utilizar o seu cilindro luxo com prendedor Botini? Agora é só aproveitar seu produto com o melhor que ele oferece. Para mais informações, confira o manual de instruções do seu aparelho. Botini, mudando a sua vida para melhor.